Fala galera, eu tô aqui, invasãozinha dupla minha gente, vamos aqui pra base player 6410, depois a base davi.br Um BR no nosso vídeo, sendo invadido aqui, coitadinho, vai ficar sem suas coisas A gente vai fazer a limpa galerinha, e já vai se inscrever, deixando seu like, compartilhando o vídeo com o amigo E bora aqui ó, hoje a gente tá social ó, nossa personagem tá social sei lá que anos 60, 70, eu não sei de que ano essa roupa aqui não Já vamos entrar galera, já vamos entrar aqui sem enrolação, porque a gente tem outra base pra invadir também E a gente tá doido ó, mas cadê os baús? Cadê os baús? Ih ali é level 3 embaixo, será que aqui vai ser tudo level 3 ali embaixo? Ah, a gente tem que explodir galera, é isso que a gente tem que fazer, tem que explodir Vamos explodir isso aqui, porque tá doido, 3 tá doido, 3 tá doido, 3 tá doido Só tem que explodir porque a minha coisa é boa né, sem espero, sem espero Cuidado de Scarlet 4 baús e os zumbis já estão aqui galera, os zumbis já estão loucos querendo me pegar Mas não vai me pegar porque a base é minha, a base é minha, a base não é sua Sai fora, sai fora, sai fora, beleza O que que temos aqui? Nada de muito bom, só esse ferro aqui que a gente vai pegar Deixa eu pegar essa cenoura aqui ó, vou usar no lugar dessa aqui E vamos ver aqui ó, o que que temos aqui, o que que temos aqui Pera aí, mas já tava um zumbi velho, acabei de detener uma ordem e a outra já tá ali esperando Mas que que é isso? Vamos ver então, povinho, povinho Povinho que a glock ia tá afiada com os dentes da Scarlet E aqui temos ó, deixa eu organizar Aqui já tem uns trenzinhos mais de boa Tem uns trenzinhos mais interessantes E aqui, 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 temos o que, temos o que, temos o que Quebradeira Aqui ó, mais uns negocinho E o zumbi já vai vir? O zumbi já vai vir? Acho que não vai vir zumbi, não não hein Não vai vir zumbi, mais gasolina Vamos tacar ali na motoca que a gente vai passar pegando mais itens aqui O que que é aquele ali por enquanto? Não precisa Então vamos lá galera, ó, gasolina Enchi meu tanque Vou botar com minhas machadinhas Ferro aí que tem 20 Você tem 20 Você vem pra cá E vamos lá, apesar que não tem muita coisa pra pegar Tem muita coisa pra encher aqui, ó Vamos, vamos, vamos ver aqui, ó Aqui, vamos pegar esses dois aí Aqui, ó, pega tudo aí Aqui, aqui, aqui eu não vou precisar de tudo não, ó É porque esses itens aqui, ó Não tô usando mais muito Então é melhor nem pegar Aquele ali, ó Carvalho eu não tô usando aqui nessa conta Deixa eu ver aqui, ó Vamos pegar isso daqui, ó E tá de boa E tá de boa galera Foi isso que nós pegamos Já vamos correr lá pra gente ter mais uma base Espero que ela seja top Tô voltando agora Galerinha, chegamos aqui na invasão de vingança E olha isso Olha essa loucura aqui, galera Meu Deus do céu Tô na fábrica de torreta Estamos invadindo uma fábrica de torretas Será que vai ser protegido? O que será que essa fábrica de torreta tem? Tem ali os trem, level 3 Mas não, tem motoque Então não sei se vai ser bom Não sei, não sei, não sei Vamos explodir Ó, já tô vendo os baús Já tô vendo os baús E vamos quebrar esses baús Tem parede level 2 ali pra abrir também Ó, ferro, alumínio, madeira Já começa Tem os trens ali que eu uso Já tem os trens que eu uso ali, ó Ó, ó Mais uns trenzinhos aqui E os zumbis Zumbis, eu não quero usar vocês não, tá? Não quero vocês Vocês podem sair pra lá Sai pra lá Sai pra lá Aqui não Aqui não Aqui não Ó, só no corte, ó Só no corte E já se foi E aqui, ó Quebre, quebre, quebre Beleza, ó Um kit pelo socorro Cenouras Carne crua Já vamos pra cenoura aqui E por enquanto Três baús E nada de muito sensacional, hein O que que tem na fábrica de torretas aí, galera? Toma, toma E tem nada Tem nada Vamos subir, vamos subir Vamos subir O que que vai ter aqui subindo? Ó Mais uns baús Mais uns baús O pior que parece que tem baú pra tudo que é lado aqui Vamos saber qual que é o baú certo de abrir Só na tentativa e erro Olha lá Você sai fora, seus zumbis Zumbis, 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 zumbis Não quero vocês, zumbis Não quero vocês, zumbis Vai pra lá, zumbis Show, show, show pra lá Show pra lá Show pra lá Show pra lá, zumbis Vamos quebrar Quebre, quebre, quebre Ó Já achamos trenzinho aqui, galera Achamos ali uma sopa Toda Misturada Toda misturada Com muitas jaquetas aí E vamos quebrar aqui Quebre, quebre, quebre Achamos uma arma Será que vai ter mais armas? Será? Uh Não tem E aqui Agora eu vou quebrar todos aqui Vamos quebrar todos aqui E aqui Uh Uma roupa arregaçada Ali, galera É a área das roupas usadas É tipo isso Vamos mexer aqui Cenourinha Vamos que vamos Ó, vim zumbiseira Ó, vim Todo mundo aí Todo mundo aí Todo mundo aí Cadê? Tem mais um Já estão os três ali Já estão os três ali Me dando os cachucudos Os cachucudos loucos Agora só restou um O que tem nesse baú? Ah Só roupa arregaçada Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos entrando aqui Vamos entrando Ó Ó Mais baús Mais baús Pior que já vem Senhor bigones Senhor bigones Já tá pra vir Então a gente vai ter que pegar Madeira E os ferros, galera Antes tem ferro aqui Tinha uns ferros aqui também Ó Ferros, ferros, ferros Pega os ferros aí Vamos tacar na motoca Vamos tacar na motoca Vamos que vamos Quem tiver Abrimos é baú A fábrica da torreira Até medo Essas quatro torretas Juntos aí Você tá louco, galera Não é brinquedo, não Então Então vamos pôr Estas arminhas aqui Item de cor aqui A gente vai abrir Mais baú Mas antes Vamos encher Nossa mochila aqui, né Vamos pegar aqui, ó Pega vocês aí Né E vamos lá, galera E vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa aqui Deixa eu só ver O que tem aqui mesmo Aqui não Aqui não Aqui não E essas roupas aí, hein Deixa eu ver Como que tá As minhas minhas Tão bacanas Eu vou levar Você, você Você e você Tá Leva esses aí Beleza Vamos lá Quebrar baú, galera E ver se a gente consegue Alguma coisa Eu vou quebrar os dois Do canto aqui, ó Ó Vamos lá É a hora É a hora Não tem nada Não sou Quebra aqui E aqui Que tem nada E o bigão já tá aqui E eu tô correndo Eu tô fugindo Não me prendam Não me prendam Eita, 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 eita Eita É isso aí, galera Se você gostou Deixa o like Eu sou o Balto Te vejo no próximo Se você quer ganhar Mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo Que eu fiz somente Essa semana No Kawai Vendo vídeos E convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei No TikTok Convidando amigos E vendo vídeos O Kawai tá com uma promoção Que além de você ganhar dinheiro Vendo vídeos Você ganha 60 reais Pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro Pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo Que você convida Então clique na descrição Galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir A página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá E clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição Do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição Do vídeo Vai entrar na página Do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha Lá na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição Do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar Cada aplicativo E usar o código De convide Na descrição Pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos Três minutos De vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode Tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando Na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro